Simone Cabral tem dois filhos pequenos e está grávida de três meses. Ela acredita que está internada no Hospital das Clínicas sem nenhuma necessidade. A Simone tem a SAF, a Síndrome do Anticorpo Fosfolípede. Resumindo, é uma doença que precisa ser controlada para que não dê trombose na placenta e consiga segurar a gravidez. Ela está internada aqui no Hospital das Clínicas há dois dias. Precisa tomar uma injeção todos os dias que custa R$ 160. Ela até vai falar com a gente do lado de dentro porque eles não deixam ela sair. Mas ela está em plenas condições de saúde, está tranquila e ela reclama que em outras gestações que ela teve, ela tomou essa injeção e foi embora para casa. E agora eles não estão querendo fazer isso. Mas você está bem? Estou bem, estou bem. Eu só quero ir para casa cuidar dos meus filhos. E o que eles falam para você? Eles não podem me liberar porque o Estado não recebe se eu não estiver internada. E das outras gestações eu vinha, tomava e ia embora. Vinha todos os dias e ia embora. E agora eles não querem deixar ser desse jeito. A dona de casa até pediu para tomar a injeção e ir embora, mas reclama que não foi atendida. Eu pedi, implorei, fui na diretoria, falei, mostrei. Eu sou paciente daqui tem oito anos. Se eu não fosse paciente daqui, tudo bem. Eu sou paciente daqui oito anos que eu faço tratamento aqui. Pedi, falei, eles falaram que não libera, só se eu estiver internada. Segundo o casal, a justificativa do Hospital das Clínicas é que a injeção Clexizane está em falta e só pode ser liberada para quem está internado. Diz que se ela não estiver internada, a Secretaria da Saúde não paga o medicamento para o hospital. Mas eu descobri que a Secretaria da Saúde libera a verba para eles, passa primeiramente por eles, pela Secretaria da Saúde e vem para o hospital. Então eles compram o medicamento e eles têm como comprar. Eles estão comprando diretamente do laboratório e diz que está em falta. Quem está cuidando de tudo é o marido da Simone. Ele é vigilante e trabalha muito para conseguir sustentar a família. Só que por causa de toda essa situação, ele está faltando serviço e pode perder o emprego a qualquer momento. O irmão da Simone trabalha na mesma empresa que o Rafael. Ele está cobrindo algumas faltas do cunhado para ajudar a família. A renda é necessária para eles. E quem vai cobrir eles na falta, se ele perdeu o emprego ou alguma coisa assim? O Rafael já procurou a Defensoria e o Ministério Público. Ele já não sabe mais o que fazer. Eu já fui em todos os órgãos públicos. Dizem que não tem nem previsão para sair esse medicamento, o processo, que é de urgência. Está carimbado de urgência lá e eles não têm uma resposta para a gente concreto. Eu não sei o que está acontecendo. Eu peço ajuda para mim, que eles possam ter piedade, ter piedade, liberar o medicamento para mim e cuidar dos meus filhos. Eu quero ir para casa, cuidar dos meus filhos. Eu quero ir para casa.